A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bom dia, malta! São 18h30, já cá estou aqui na FAUVER e hoje, hoje é dia de trocar o motor. Bora! Aquilo que eu tenho mais medo hoje é estragar alguma coisa a tirar o motor fora. Eu tenho que querer apertar o máximo de coisas possíveis. Periféricos, radiadores, topagens e tudo. Portanto, não quero estragar nada. Vou lá a ver. Já estamos aqui com o Rafael, que já chegou, já começou o cafezinho. Está prontíssimo para começar aqui a atividade diária. Rafael, explica aqui muito sucintamente o que vai acontecer hoje em relação ao bloco que a gente vai ter ao 1400 e vai entrar ao 1300. Basicamente é fazer um transplante de decoração, digamos assim. Vamos começar a construir a parte dos fluidos, que diz respeito aos lubrificantes e ao líquido de refrigeração. Depois, começar a desmontar os periféricos do motor. Para termos acesso às partes essenciais, às partes cruciais, digamos assim. Para depois extrair um motor, para depois entrar um coraçãozinho novo. Ok? Vamos gostar. Acho que vamos gostar. Vai ser uma coisa gira. Fiquem por aí que isto vai ser bom. Ah, isto é o ideal. Quando começas a tirar a cabelagem. Sim. Ah, pronto. Ela vai ficar toda de parte. Se conseguirem, tipo um corretor ou um marcador, tentarem a marcar. Para sabermos quem pertence a quem, não é? Porque às vezes, por vezes, nas fichas do motor, há muitas coisas parecidas. Pronto. E então o ideal é sempre marcá-las, de modo que quando se for a encaixar, coincida a marcação que nós fizemos. Portanto, a bateria já saiu. Pode até nem trabalhar. A bateria já saiu. Agora vai à admissão. Agora vamos tirar aqui o respirozinho do motor. O respirozinho e tudo. A caixa do filtro da atada partida, a gente vai arranjar outra novinha. Ora bem. Portanto, vai ser um espetáculo. Em portanto, já temos aqui o amigo Pedro. Já veio aqui. É ele que vai levar aqui com a bomboca de tirar o bloco todo. Vai ser. Não está-se tudo na vida, não é? Temos que às vezes levar isto. Mas depois vai ter uma grande aborla, vai sair mais cedo por causa aqui do castigo. Vai cheirar a gasolina. Tão bom. Tão bom. Tão bom. Tão bom. Vamos tamponar aqui os tubos. E para... Não haver de ramos. Exato. Está-se que a gasolina está à cara, não é? Bora, vai. Não convém desperdiçar nem uma pinguinha. Não custa nada. E também só para não pegarmos fogo à oficina, não é? É. Já tiramos. Qual é toda a admissão? Exato. Já saiu daqui desta zona. A cabelagenzinha toda. Cabelagens de elétrica tudo fora. Vamos agora mandar-nos para coisas com líquidos. Exatamente. Ameadamente. Em congelantes, óleos, tudo o que seja fluido é para sair de fora. Agora estamos a desapertar o filtro de óleo, porque está a deixar sair uma coisa... Não é bem o filtro de óleo, é uma espécie... Uma pasta. Pasta de óleo. Vos a provocar. Havia malta aqui que tinha falta de protagonismo. E, portanto, vieram-me ajudar a tirar-me de pneus, porque estamos a acelerar aos semieixos. E, portanto, estas rodinhas, interessante, vão para o camarão para pintar. Vejam a categoria deste menino a tirar-me. O escape já veio. Também. Vamos tirar. Linha completa. Ali para trás. Aí vai ela. Já deu linha de escape. Houve aqui umas adaptações à força. Com anilhas e coisas. Tudo coisas bem feitas. Ora bem. E agora aqui a nova Cambomboca somos nós. Vamos tirar agora o quê, Pedro? Vamos tirar aqui a Valvoline. Certo. Deus querer que não tens aí no mesmo estado. Não. Vai estar melhor, seguramente. Para a casa até... Olha. Estávamos à espera de pior, francamente. Exatamente. Menos mal. Também não é tudo mal no carro. Está a atual uma coisa? Já temos isto tudo alinhavado. Para tirarmos o motor e a caixazinha fora. Vamos tratar da porta dos líquidos de refrigeração. Isto está um bocado mal. Vamos então buscar a maquinazinha. Chupar aqui... Vamos a chupar. Chupar aqui o anticongelante. Os restos mortais do anticongelante. Pois. Que já cuspiu um bocadinho fora. Quando a gente abriu ali a tampa. Exatamente. Vamos tirar este radiadorzito também. Já está triste, né? Já é mais... Já é mais fácil... Tirá-lo todo cá para fora. Devemos dar-lhe uma limpeza. Senão... Devemos... Pode estar por um novo. Estranho dizeres isso, Pedro. Eu achei que ele estava tão bom. Não estava nada à espera. Vamos tirar o bloco 1400. Temos as correntes postas. E agora vem a grua. Vamos levantá-lo. Depois deixê-lo. Depois sair. Agora vamos tirar a caixa fora. Para ver como é que ela está. E porque esta caixa vai ser usada para o bloco novo. Portanto... Convém que ela esteja boa. Senão temos outro problema. Caixa fora. Vem caixa fora. Há sempre um parafuso na vida que nos dificulta um bocadinho as coisas. Encontrámos um, mas já foi resolvido. Portanto... Tocamos aqui o bloco fora. Portanto... Agora... Já é um bocadinho tarde. O Pedro já está a parar a trilha. Amanhã há mais. Pemães! Não sei. Não sei. Não sei.